Alô? A menina é linda, Dona do Carmo. É, é saudável sim, graças a Deus. Tá, obrigada. Eu... Tá, eu dou o recado pra Daiane sim, não se preocupe. Quando a senhora puder, a senhora vem pra cá. Ô, Dona do Carmo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Tá, tchau. Ai, Rita. Eu não tô me aguentando de vontade de ver minha neta. Será que essa enfermeira não vem me chamar nunca? Calma, Aurélia. Ela disse que tem que ser uma de cada vez. E a Daiane tá muito cansada. Tchau, Lili. Agora você já pode ver sua filha. E quando é que vai ser minha vez, hein? Se você prometer que entre e sai rapidinho, você pode ir junto. Ai, pode deixar que eu prometo. Eu prometo o que você quiser. Então vamos. Vem, filho, vem. Ai, deixa alguém aí. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Que benção que eu sou. Ai, eu posso segurar um pouquinho? Mas é claro, Dona Aurélia. Olha a vó. Pega quanto quiser. Calma, vó. Ai, se é a coisa mais linda. Ai. Você tá muito bonita, minha neta. Eu vou ter que ir. Eu falei que eu ia ficar só um instantinho. Mas não faz mal. Quando vocês duas saírem da maternidade, eu vou ter todo o tempo do mundo pra curtir minha neta. Oh, não, não. Mamãe. Oh, mamãe. Oh, mamãe. Tchau. 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 Ficou foda! Você não vai segurar sua filha não, Chão? Não! Sei lá, tem medo de quebrar? Ela é linda! Olha que boniquinha! Pra dizer a verdade... Parece uma ratinha, né? Que ratinha, nada! Sabe? Quando era criança era doida pra ter uma dessas bonecas que parece neném de verdade. Aí eu ficava o dia inteiro com a cara colada na vitrine só pra ver a boneca dentro da caixa. Queria tanto ela. Queria tanto. Só que minha mãe nunca teve dinheiro pra comprar, não. Mas agora eu não preciso de uma boneca de brinquedo. Eu tenho uma de verdade. Aí eu vou poder brincar muito com ela. Muito, muito. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Não tô acreditando, dona do carro. A senhora vai sair mais cedo hoje? Que milagre! Pois é, minha querida, os milagres acontecem. Tô indo e não volto mais. Se alguém precisar de mim, manda procurar Leandro. Se Leandro não resolver, manda me procurar amanhã cedinho e tchau já fui. Tchau, tchau. Boa noite. Ai, que bom. Hoje a loja vai fechar na hora. E você vai aproveitar pra soltar o gogó lá naquela churrascaria, né? Pode apostar. O do carro não disse um dia? E desde quando a patroa dá satisfação? A única coisa que ela disse é que não vai voltar mais hoje. Estranho. Eu acho que eu tenho uma boa memória, sabe? Porque eu adoro ficar relembrando o passado, sabe? Então assim, porque as coisas boas é bom a gente viver de novo, né? Agora já as coisas mais, as coisas ruins... Aí pelo menos é um consolo a gente saber que hoje tá tudo muito melhor, né? Ontem, por exemplo, eu tava pensando, tava lembrando assim... Você lembra a NASA da Thalita? Não, não lembro. O segredo da felicidade pra mim é ter uma péssima memória de Nani. Então eu vou reavivar a tua memória. Thalita, também conhecida como Luiz Ranulfo, uma boneca cafetina da Correia Dutra, aquela que tirou da pista, né? E que você, em paga, roubou o bofe dela dentro da casa dela, tá lembrado? Era um vigia do banco ali na Almirante Tamandaré. Eu não me lembro é o nome dele, como é que era mesmo? Que história mais insuportável, é? É, Roger... Para com isso, Gerard! Para com essa história! Para com essa história! Gerson! Gerson! O memória boa minha, Gerson! E aí quando a outra descobriu, ela te arrancou da cama debaixo do salto. Aquele estrago que o salto dela fez na tua testa. Ainda tá aí, Nasa? Ah, deixa eu ver aí, velho! Olha aqui! Estrago eu vou fazer no teu rosto inteiro. Se você não calar essa tua boca, eu te esburaco! Tá me entendendo? Eu te esburaco! Vani! Mas o que você tá fazendo aqui? O que eu fiz durante a minha vida inteira do carro, eu estou ali esperando. Mas infelizmente hoje não é por aquele motivo de sempre, aquele constante, né? Você se lembra-se de que você me fez uma encomenda? É claro! Os 35 mil dólares falsos! De fantasia! Eles estão aqui! Ah, meu Deus! Você conseguiu! Eu não sei como lhe agradecer! Não, não, não! Espera! Momento! Momento! Esse é um assunto sério demais pra que passe assim sem ser absolutamente, devidamente esclarecido! O que é que você pretende? Abra o jogo! Eu pretendo me vingar da cachorra que roubou minha filha! A qual, aliás, eu estive agora há pouco! É... Dalva! Que agora se chama Isabel! Mas que raio de história é essa? Eu exijo que você me conte tudo! Eu vou lhe contar, eu vou lhe contar, mas não aqui! Venha, eu vou lhe contar tudo em meu quarto! Epa! Não! Nada de segundas intenções! Se você prometer que vai segurar suas mãozinhas bem aqui, assim amarradinhas! Sem se mexer! Claro, claro! Eu vou devidamente as amarrá-las! Então venha, venha, venha! Você tem certeza do que você tá me dizendo do Carmo? Ou será que não é mais um daqueles maus entendidos? Não, não, não! Não é engano possível dessa vez! É ela, sim! Ela se chama Isabel! Ela é doce! Ela é linda! Ela é muito parecida comigo, e... Ai, Giovanni! Eu encontrei minha filha, me entende? Eu encontrei minha filha! Então... É... É... E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é muito simpático, Leandro. E já é muito famoso aqui em casa, sabia? Sabe, tem alguma coisa nela? Não sei. A voz. Parece familiar. Você não pode fazer isso. Não chega perto desse rapaz. O que é isso, mãe? É uma pouca vergonha. Vocês dois juntos. Não pode. Mas não sabe o que está se passando aqui. Vocês é que não sabem o que está se passando. Porra, essas lésbicas, cadê minha filha? Está pela moça, mãe. Meu Deus, o que foi que ela pede? Deixa que eu pego essa boniquinha. Deixa. Aqui. Agora toma o seu sorvete. Toma. Você também. Meu Deus. Deixa que eu limpe a sua irmã, tá? E eu faço ela sacanar o meu. Ah, vou buscar uma chupeta pra ela lá no hospital. Eu já volto, tá? Já volto. Toma o seu sorvete, vai? Ela. É ela. É ela. É ela. Ela roubou a minha irmã. Tenho certeza. É ela. A minha vida, por exemplo, já mudou tanto. E está prestes a mudar toda de novo. E vai mudar pra melhor? Vai. Vai mudar pra muito, muito melhor, Cícera. Vai voltar a ser do jeito que eu sonho há muito tempo. E a felicidade nessa casa vai voltar a ser completa. Se é assim, que essa mudança chega logo. E vai chegar. Ah, Cícera, vá se deitar. Você deve estar moída. Ralou o dia inteiro, vá. Se jogue na cama. Boa noite. Boa noite, Cícera. Eu já paguei? Ué, Cícera, a gente pagou. A gente pagou, o Alberto pagou o sanduíche. Mas o que me incomoda, entendeu, é essa pose que ela tem de viúva, porém honesta. E essa história de cinema, filme de guerra, me engana que eu gosto. Eu vou dizer uma coisa aí, eu vou dizer uma coisa pra você. Fala aí, Cícera. Pra mim, a Nazaré tem uns cachos por aí. E mais não dizem. A Giannani falou alguma coisa? Foi, contou algum podre, seu Giannani? Mesmo que seria um podre, vindo dos lábios de coral da Giannani. Giannani. Jona, Jajanani. Giannani. Vindo dos lábios dela, não seriam podres. Seriam assim, flores do campo. Quatro, quatro pneus arreados. O cinco. O estepo também tá. O estepo. Mochile, diz uma coisa assim. Vai, seu Jax. Eu ainda dentro do gasto. Eu ainda sou uma carta dentro do baralho. A senhora pode fazer felicidade de muita mulher nessa vida, seu Jax. É isso, você me animou, cara. Pera aí. Dona Cíline. Tudo bem aí, dona Cíline? Eu acho que hoje eu passei um pouquinho da conta. Se a senhora quiser, eu posso te levar até a sua portaria. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Ô, Marcelo, assume aí pra gente. Assume aí. Deixa aí, mãe. Vamos lá. Nunca vim por esses lados antes. Então é aqui que você mora. E aquela ali é a casa da minha mãe. Será que a Janane está ali em cima? Ah, Morena, se eu tivesse uma chance contigo, hein? Janane? Está indo rodar a bolsinha, é? Que se não aproveita, vai andando até o Pichincha e vê se se perde por lá. É, tudo o que eu quero, viu, Nasa? É sumir de uma vez, tá? Só que pra isso eu preciso de dinheiro. Olha aqui. Eu já te dei dinheiro uma vez pra você sumir pra sempre. Mas você voltou e continua aqui, bem aqui, encalhada, no meio da minha vida. É, é, da outra vez eu não cumpri a minha palavra, tá? É, mas agora é sério, tá bom? E tô mesmo a fia de pular fora dessa história, sabe? Chega de viver perigosamente. Foi o que você disse? É, ah, de ser escoaçada por você, né, Nasa? Ah, de ter que sair assim, ué? De madrugada, negra, mulher favelada. Ó, e eu tô indo, tá pra não perder o último ônibus? Ô, Deus! Olha aqui, o que que é isso? O meu tesouro, não tá vindo, não? Eu tô de saída. Olha aqui, não antes sim você me respondeu uma pergunta. Você tava lá em cima, os dois estavam aqui de papo. O que que você ouviu, Giannani? De que que ela tá falando? Eu não sei de não ouvir nada. Ah, não sabe, não é só... Ai, o que é isso? Não, sai! Ai, meu Deus, meu cabelo. Ai, meu cabelo lindo. Olha aqui, olha aqui, ó. Cabelo não dói. A próxima tesourada vai doer e muito. Claudio e Leandro estavam aqui conversando. O que foi que você ouviu, sua fujiqueira? Pra você mudar o trado alto? Fala o que você ouviu! Eu não ouvi nada! Fala o que você ouviu! Não, não, não. Peraí. Tá acontecendo o que aqui? Oi, Leandro. Oi, meu filho. Cláudia. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Mãe, eu acabei de descobrir tudo. Mãe. Mãe. Filho, Lindalva. Mãe. Lindalva. Oi. Lindalva. Oi, meu Deus. Ai, graças a Deus. Eu só vim aqui pra gente combinar um jeito de fazer o que eu tô pensando. Fale, fale. Eu quero de me mascarar a sequestradora da Lindalva. Ah. E agora que eu sei quem ela é, eu não posso perder um instante. Eu não posso perder um instante, mãe. Tem que ser já. Fale. 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 Meu filho, quando eu soube dessa história também, eu saí correndo pra me encontrar com a Lindalva. Eu queria beijar, abraçar, tocar em minha filha. Eu queria gritar que eu era mãe verdadeira. Eu queria dizer que ela foi roubada, mas graças a Deus. A voz me faltou na hora. E aí eu vi que Dirceu tava certo. Eu tenho que me aproximar dela com calma, com tranquilidade, com serenidade. Depois também eu não posso permitir que essa cachorra, essa alada de bebês, saia impunindo essa história sem sentir o peso de minha mão e da lei nos costados dela. Quanto menos a gente souber agora, é melhor. A sua mãe, o Dirceu e eu combinamos não contar pra ninguém. E o meu pai? A gente pode confiar. Joguei todas as fichas nisso. Paguei, cara, e dei muitas vantagens pelo silêncio dele. Mas eu não acredito naquilo, nem um pinguinho. Mas em mim, você pode confiar. Eu não vou falar nada. Daqui a pouco eu começo a dormir lá na quadra, viu? Eu até prefiro, porque quando vai chegando perto do carnaval, vou ficando tão tomado com os preparativos, que esse vai e vem, vem e vai, o tempo todo da quadra acaba derrubando com os meus quartos. Tem certeza que você precisa ir lá? Absoluta, um biracê. Mas, amada, você já falou com o maridão, você já pediu um help pro virigato? Você não acha que tá de bom tamanho? É muita exposição novinha. Eu conheço os índios dessa tribo. Eu preciso ir lá, beijar a mão da dona Maria do Carmo e pedir autorização dela pra poder reconquistar o Leandro, né? Bom, se o ritual é esse, então não está mais aqui quem falou. Vai lá, bebe, beija a mão, lava os pés, faz o que eu preciso pra reconquistar o bordo. Eu vou falar com a mãe Belice. Caraca, eu tenho que ir embora, viu? Eu te levo, meu amor. Não, não precisa não, você tá cansado. É só me deixar no ponto de ônibus que eu vou sozinha na bordo. Nada disso, minha querida. Leandro, você acompanha a minha até o ponto de táxi, peça pro seu Constantino levá-la ao Rio de Janeiro e botar essa corrida em minha conta. Não precisa não. Não se discute esse assunto comigo, hein? Eu acho melhor você nem tentar. Tá, certo. Obrigada. Minha querida, vá com Deus. Você também precisa dormir um pouquinho, né? Obrigada. Você também. Eu sei, eu sei. Nossa, dona do carro, a senhora já acordou? Minha querida, que nada. Ainda nem fui dormir. Mas tem coisas que não mudam, né? Uma delas é todos os problemas de sabar em minha cabeça ao mesmo tempo. E aí já viu, né, querida? A gente troca o dia pela noite. Ninguém merece passar a noite em claro. Você não precisa se preocupar, não, porque o seu Constantino é de absoluta confiança. Mesmo porque, depois do que aconteceu entre nós, eu não te entregaria um estranho. É mesmo? É. Nenhum conhecido, claro. Cláudia, põe uma coisa na tua cabeça. A gente se encontrou. Você não tá mais sozinha no monstro. Eu me sinto mais sozinha. Nem eu. Nalva? Isso não! Isso eu não admito, Lê. O que você não admite, Nalva? O quê? Você trazer uma deslambida dessa pra dentro de casa? Respeito é bom e igual. Eu posso que ela dormia ou aí, não foi, não? O que você teve com isso? Se eu tiver eu tinha pra sua informação, eu sou mulher, Lê. Peraí, peraí. Ex-mulher, ela sabe disso. Você que parece que esqueceu. Eu não acredito, Lê. Eu duvido que você me esqueceu, pelo amor de Deus. Olha, peraí, Nalva, peraí. Peraí, peraí. Desgruda. Escuta aqui, piranhinha. Para de fazer escravo, Nalva, para. Chega, descanta. O que isso, Maria, Nalva, se rebaixar assim não pode. Você é uma estrela sem dente, não decadente. Ô, Piracinha, por favor, leva-la daqui, por favor. Vamos. Eu não vou pra lugar nem... Vai sim, nem que seja força. O que? Você trazer uma deslambida dessa pra dentro de casa? Para de fazer escravo, Nalva, para. Vou acabar com esse lanchinho, vou dar um pulinho na loja que eu preciso assinar um cheque, depois venho pra casa. Vou me deitar nem que seja meia hora, porque senão eu não vou aguentar, minha filha. Eu não vou deixar ninguém perturbar a senhora. A não ser que a casa estiver pra cá. Educarmo. O que foi? Já sei, tá fugindo de primes. Se ele entrar aqui com aquele mastro indista, eu dou na cara dele, hein? Não, não, é muito pior. Você tem que ver. Ah, a casa vai cair? Tá quase, vem depressa, Educarmo. Mas vou aonde, criatura? Não, por lá na porta. Ai, meu Deus. Você tá pensando o quê? Que vai roubar meu lugar? É roubar a casa. Hein, pessoa? Eu tô vendo muito bem. Eu quero saber o que tá sucedendo aqui na porta de minha casa, hein? Acontece que eu acabei de chegar e vi que seu filho anda trazendo piranha pra dentro da casa da senhora. Ei, ei, ei. Respeito é bom, eu gosto. Respeito é bom. Eu sou uma menina de família, eu posso atestar isso, viu? E agora menina de família dorme na casa de homem casado, é isso? Essa casa é minha. Leandro não é mais seu marido que você largou dele e você não é bem-vinda por aqui, tá ouvindo? Ave Maria, eu não mereço isso. Já começou o chororô de sempre. Ah, por favor, dona Maria do Carmo, não. Não pisoteia com o salto doze. Olha a pobrezinha. Leandro, faça um favor. Pega essa menina e saia daqui. Desculpe, viu, Claudinha? Não tô pisoteando em cima de ninguém, não, Silbiraci. Mas a nova é muito esquisitinha, não é, não? Primeira pronta aquela falseta com seu marido. Agora vem aqui, toda chorando, mingando, com o ciúme dele, querendo se rasgar todinha. Não é muita coisa pra pouca explicação, não? Não tô entendendo o que tá sucedendo aqui. E pode me explicar? Eu explico, dona do Carmo. Depois. Depois que agora eu tô ocupada. Vou lá me esperar na escola de samba. Daqui a pouco eu mando chamar você pra ter uma conversinha, viu? Vamos, novinha. Vamos que você tá, Auro. Você tá precisando de uma. Vamos, você relaxa e depois você encara. Não, é isso sim, Tereza. É um prato em sua homenagem. Eu vou estrear na terça. Escolopinhos, a família Cação. Que tal? Vem experimentar. E traz a guida contigo, tá? Tá bem? Um beijo. Não, é que eu tenho que ir agora. Tão me chamando. Tão me chamando, é. Urgente. Um beijo. Tchau, tchau. Olá. Olá. Aqui. Sugestões do chefe. Vê o que você acha. As novas sugestões. Quem é essa Isabel aqui? Não sei. Adivinha. Canara manda Isabel. Pato grelhado com molho de mel servido com cabelinho de anjo. Mel? Porque você é doce. E cabelinho de anjo, eu nem preciso dizer por quê. E o Pato? Por quê, Pato? O Pato sou eu. Que assim que eu olhei pros seus olhos, comecei a nadar e fiquei neles até hoje. Lembra quando eu falei pra você que eu queria que você dormisse mais vezes lá em casa? Não. Foi mal. Eu acho que eu me precipitei. Na verdade não dá, por causa da minha mãe. Não, eu me precipitei, porque o que eu queria ter dito naquela vez é o que eu vou dizer agora. Isabel Tedesco quer casar comigo. De carne e grã? Eu acho que eu quero, mas já? Já? Eu acho que a gente pode começar a pensar no trabalho. Não. Eu tô só pedindo a Isabel em casamento. Ah, sério? É porque a Sospernes tá te chamando lá na cozinha. Bom, Líder Alfonso. A Sospernes. É. Vai. Pode ir. Depois a gente conversa. Tô atrapalhando o trabalho? Não. Eu dei uma paradinha pra descansar. E pra pensar no namorado. Eu tô pensando é no jantar que ele vai oferecer pra vocês. Logo cedo nós passamos na casa do meu avô e já combinamos tudo. Ah, por isso então que você demorou tanto, né? É, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, viu? O Viriato tá pensando em todos os detalhes. Nem meu pai vai conseguir botar algum defeito. Assim, espera. Bom, da minha parte já é um consolo saber que eu vou comer muito bem, não é? Confesso que poucas vezes eu comi uma comida tão saborosa como a que ele preparou naquele jantar. Que teve um final trágico. Nem fala, eu quero esquecer aquela noite. Nós também, meu amor. Nós também. Olha, exagera na maquiagem? Deixa eu ver. Ela tá meio recepcionista. Sério? Se repuxar o cabelo assim então... Ah, seu bobão. E você, rapaz? Melhor você se arrumar, hein? Se a mulherada chega aí te pega trocando de roupa, de cueca, você vai com pena na dúvida, viu? Não vai sobrar nada pra ela. Aí, ó. Vai trabalhar, vai? Vai atender o telefone. E você vai até o bom dia? Sim, senhora. Sexta-feira? Quantas pessoas? O Mestre Viriato? Sim, claro. Ele vai estar aqui, sim. Tá bom. E o casamento é quando? Falta um mês e pouquinho, é por isso que a gente tá com pressa de acabar a reforma logo. Ah, mas então não vai ter atraso. E tem mais, eu garanto que no futuro não vai ter produto vazando. Ficar com quebra-quebra em casa é de doer, né? Fora a poeirada. Por isso que é melhor fazer a reforma antes de se mudar. Reforma é que nem casamento, né? Tem que ser bem feita. O problema é a despesa, que não acaba mais. Mas, Manaira, você escolheu muito bem. E além de tudo, você tá fazendo um ótimo investimento. Ai, gente, eu não vejo a hora de ver a casa pronta logo. Eu acho que vai ficar linda. Não, e vai mesmo. Se fosse pra mim, eu fazia igualzinho. E, Ave Maria, que fofocada é essa aí. Como vai, Manaira? Você tá boa? Tá sendo bem atendida? Nossa, muito bem, senhora. Ah, ótimo. A gente já vai fazer os pedidos. É que a gente tá aqui conversando porque ela tá preocupada em deixar a casa pronta pro casamento. Ave Maria, não se preocupe, minha querida. Deixe sua casa por nossa conta que vai dar tudo certo. E você trate de você ficar pronta pro seu casamento. E não se esqueça de uma coisa que minha avó dizia que era maravilhosa. O barato sai caro. Você sabe que vale muito mais a nossa tranquilidade. Mas não fique em pé. Então tire os pedidos dela sentada na mesa, confortável. Arrume um cafezinho pra ela também. Dona, do calma. O Leandro não vai vir hoje, não? Porque eu tô precisando resolver uns detalhes aí. Não, ele não demora. Foi na escola de semana dar um recadinho pro mestre, mas já tá voltando. Ah, então ele vai encontrar com a Nalva. Porque agora ela não desgruda do birro. Até ontem mesmo ele estava no meu show. Ah, só que eu não quero ouvir, não. Dá licença. Tá fazendo show, Cressida? É striptease? Ô, garoto. Desce ao respeito. Eu não falei em nada de show. Você que tem safadeza na cabeça tá ouvindo coisa. É sua, tá vendo? Você me deixa na secura, assim? E vai ficar com a gente se casar. Ai, meu Deus do céu, né? Te cuido. Você vai acabar se entregando, mulher. Você que a gente não vai poder mais colocar a desgraçada na cadeia? Pelo sequestro, não. Ninguém fica mais frustrada com isso do que eu, meu filho. Eu também fico muito frustrada. Até hoje, minha querida, até hoje eu sinto vazio de Lindalva aqui em meus braços. Mas a justiça brasileira se esqueceu. Bastam 25 anos pra transformar uma alada de criança numa pessoa honesta e decente. Tanto quanto eu, quanto você, quanto ele. E eu também, porque eu sou um sujeito que não deve absolutamente nada. Nada, nem à polícia, nem ao fisco. É claro que essa desgraçada não pode ficar impune. Mas minha mãe, dólares falsos. Não, não são falsos, são fingidos. São, digamos, de alegoria, entendeu? E quanto a isso, não se preocupe, porque eu estou cuidando disso pessoalmente. Muito obrigada, meu querido. Eu fecho com a do Carmo. Tem que dar corda pra Nazaré se enforcar. Eu só não entendi uma coisa. Você vai contar pra ela que achou a Isabel? Não, de jeito nenhum. Vou fingir que não sei de nada. Eu vou bater nela, porque ela vai se recusar de me dar alguma informação a respeito de Lindalva. Gente, o plano tá muito bem bolado. E com a colaboração de vocês dois, eu vou dar uma pisa na desgraçada, que eu vou deixá-la quebradinha ali, inteirinha ali no chão. E quando vai ser isso, minha mãe? Amanhã. No mesmo galpão que ela marcou da outra vez. Cinco da manhã. Mas antes disso, a gente precisa fazer uma reunião lá em casa, pros acertos finais. Finalmente, ela vai ter o que merece. Ela vai pagar por ter me roubado minha filha. Vai começar, é no lombo. No lombo é que ela vai sentir. Mas eu vou sovar ela tanto, tanto, que ela vai parar no hospital. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Minha filha, como é que tá seu irmão? Os exames não constataram nada, graças a Deus. Ah, tá vendo? Mas ele vai ficar um dia em observação. O acidente foi feio. O Venâncio escapou por milagre. Ah, tá vendo? Foi milagre de um anjo. É, meu filho. Do seu anjo de guarda, que eu rezo todo dia com muita devoção. É, mãezinha. Só que o anjo que ele tá falando é de carne e osso. E tem cabelos louros e olhos azuis. De quem vocês tão falando? Com licença. Olha o meu anjo, gente. Anjo? Essa não é a namorada do doutor Giovanni que apareceu nua naquela propaganda? Não. Nua não. De biquíni. Ah, é mesmo. Bem que eu tava reconhecendo. Eu vi vários cartazes dela no caminho de Copacabana até aqui. Você não fica sem jeito ou com vergonha de aparecer desse jeito, minha filha? Pai! No início, porque eu sou muito tímida, sabe? Mas aí depois o meu paizinho me convenceu de que era um no artístico. Aí eu relaxei. Paizinho. Sem vergonha. Gente, vamos parar de pegar no pé da menina que ela veio me visitar, não foi? Eu queria saber como você tá. Eu tô me sentindo muito culpada pelo que aconteceu, Renan. Culpada por quê? O que é que você tem a ver com o acidente? Isso é uma longa história, eu vou contar pra vocês lá fora. Vamos, gente, vamos deixar o Venan se conversar com a Daniele. É, e além do mais, é que é proibido ficar muita gente no quarto. Você, minha filha, mas eu quero ficar com seu irmão. Mamãe, depois a gente volta, mãe. Isso. Vá. Tchau. Tchau.